Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. E eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje versão ovo de colher. Estamos chegando na Páscoa e é claro que não poderia faltar o melhor versus pior. Versão coelhinho da Páscoa. Então bora juntinhos lá pro aplicativo pra conhecermos qual o melhor ovo de colher e qual o pior ovo de colher da Páscoa 2022. Já abri o aplicativo, digitei ovo de colher. Vamos ver o que temos aqui. Mini ovos de colher. Ovo... Hum... Nossa Senhora. De bolo de cenoura. Jesus, 220 reais. Oh my God, oh my God. Vamos lá. Ai, que demais. Tem ovo de colher desse Bento, que é essa coisinha linda. Ai, meu Deus. Cliquei sem querer. Nossa, que delícia. Eu quero ver esse. Ai, que bonitinho. Dá pra escrever. Que fofo. Bom, enfim. Nossa. Gente, eu amo. Nossa Senhora. Olha isso. Tô salivando aqui só de ver as imagens. Então vamos aqui ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte. Eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação. E neste caso é 5.0. A maior avaliação do aplicativo. Simplesmente o top do top do top dentro do aplicativo. E em compensação, o estabelecimento com ovo de colher de pior avaliação tem a avaliação 2.6. É quase a metade da maior avaliação. Ou seja, tá longe de ser o top do top do top. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar. Ou seja, eu sempre tento pedir exatamente as mesmas coisas pra que a comparação fique ainda mais próxima. Porque, por exemplo, como eu vou comparar uma pizza salgada com uma pizza doce? Não tem como porque muda absolutamente tudo. No máximo, a massa vai ser igual. Por isso, eu fiquei selecionando os sabores e encontrei um sabor que tem igual tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação. Que é nada mais, nada menos do que ninho com Nutella. Digamos que eu amei só um pouquinho. Então vamos começar comparando por um quesito que é muito importante. Que é o valor. E é o seguinte, no estabelecimento de melhor avaliação, o ovo de ninho com Nutella de colher 500 gramas custa 215 reais. Já no estabelecimento de pior avaliação, o ovo de ninho com Nutella de 500 gramas custa 99 reais. Porém, trago uma informação. Como vocês já viram aqui no canal, nos vídeos passados, eu já provei inúmeros ovos de colher, ovinhos de páscoa, ovões de páscoa, ovosões de páscoa. Tudo que vocês imaginam de páscoa eu já provei. Portanto, a minha casa está lotada de chocolate. Pensando nisso e tendo a opção, eu optei por comprar os ovos de 200 gramas. Que em ambos os locais tinha a possibilidade de escolher o ovo de 200 gramas. E aí, com certeza, é muito menos chocolate e muito menos sobras. Apesar de que a cesta do último vídeo eu vou doar inteiríssima. Com isso, claramente, os valores mudaram e aí sim eu vou contar pra vocês os valores que eu realmente paguei. No estabelecimento de melhor avaliação, o ovo de 200 gramas de ninho com Nutella custou 99 reais e 90 centavos. Já no estabelecimento de pior avaliação, o ovo de 200 gramas de ninho com Nutella custou 49 reais e 90 centavos. Então agora, vamos aguardar juntinhos esses ovos de colher chegarem. Demora um pouquinho mais do que uma entrega normal, porque eles fazem os ovos. Acredito que não se deixe pronto. Isso deve deixar a casquinha e aí recheia, acredito eu. Mas enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior, versão 2022. Quais os alimentos que vocês mais gostaram de ver melhor versus pior, que vocês querem de novo. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que tá tendo vídeo todo domingo, terças e quintas. Fechou? Tcharam! Olha quem chegou. Os protagonistas desse vídeo. Aqui estamos com o ovo de colher de ninho com Nutella, da pior avaliação. Vou mostrar ele com detalhes pra vocês. Ele veio com muita Nutella em cima. Aqui temos alguns docinhos de ninho. E eu achei muito fofo, gente, que eu peguei o de 200 gramas. Eles são muito piticos, muito bonitinhos. E este é o ovo de colher de ninho com Nutella, da melhor avaliação. Ele também é super delicadinho. Veio com Nutella no meio e vários docinhos de ninho ao redor. Eles são bem parecidos na composição, né? Que é a Nutella e os docinhos de ninho. E os dois vieram com a colherinha do tamanico do ovo. Achei muito fofinho. Os dois estão super lindinhos. Então vamos ao que interessa, que é provarmos essas delícias, avaliarmos, além de ler as avaliações do aplicativo, pra entender o porquê este é o melhor ovo de colher da Páscoa 2022 e porquê este é o pior ovo de Páscoa da Páscoa 2022. Vamos começar com o de pior avaliação. Que, sinceramente, isso aqui de pior não está parecendo nada. Não, gente, eu amei que eu pedi desse tamanico. Eles são muito fofinhos. Achei muito bonitinho. Nossa, ele está escorrendo, olha, de acordo com o que eu mexo. Já amei. Vocês sabem que eu amo um chocolate derretido, né? Aqui veio com uma correrinha. Estou salivando muito. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês essa ceninha, porque eu não vou ser egoísta de não mostrar isso aqui pra vocês. Olha isso. Nossa, gente, que isso? Mentira. Estou salivando muito. É só Nutella. Olha isso. Gente, eu estou chocada. Só veio Nutella. Nossa, mas aí não tem nem como. Eu vou cavocar aqui. Não é possível que tenha só Nutella. Ah, não. Aqui no meio tem. Aqui no meio tem o branquinho. Olha, aqui no meio temos Ninho com Nutella. Não está fácil segurar minha saliva aqui, viu? Ó. Peguei aqui. Tem o creme de Ninho e a Nutella em cima. Porque, né? Nutella por Nutella. Hum. Meu Deus. Meu Deus. Como expressar? Não sei. Não tem palavras. Nossa Senhora. Gente, onde é que isso é a pior avaliação? Nossa. Esse brigadeiro de Ninho está perfeito. Vou até provar ele sozinho, ó. Nossa. Perfeito. E com Nutella. Nutella em cima. Que, né? Já tivemos várias experiências em que Nutella, na realidade, não era Nutella. E é perceptível a diferença quando é Nutella e quando não é. E esse aqui realmente é. Eu estou chocada com a quantidade que tem aqui, ó. E aqui tem meio pote de Nutella nesse potinho aqui. Hum. Nossa, é muito bom. Muito, muito bom. Vou pegar aqui um docinho de Ninho. Gente, que isso? Que isso? Não é possível. Bom demais. Isso aqui pra 2.6 não é nunca nessa vida. É muito bom. E eu vou, né, comer um pedacinho do chocolate de fora. Que também influencia. Que eu não sei se as pessoas comem assim. Eu não, né? Eu como de colher. Mas, né, se for um chocolate ruim aqui ao redor, talvez baixe a avaliação realmente. É, chocolate de fora não é a melhor coisa do mundo não. Mas assim, caso você vá morder assim, você vai pegar o brigadeiro de Ninho, a Nutella, o docinho, tudo junto. E eu acho que esse chocolate de fora não vai dar nem pra sentir direito. Mas vou ser sincera que não é bom, sabe? Tipo assim, não é um chocolate uou, mas o resto... Meu Deus, estou desamparada de isso ser pior avaliação. Que assim, nossa, não dá. Não dá pra ser, não dá pra ser. Estou indignada. Vamos agora pra ele. A melhor avaliação. Gente, eu só queria dar uma observação pros pratos que eu comprei pro canal. Bem adulta, né? Eu achei. Mas é que, olha que bonitinho que fica. Enfim, falando em bonitinho... Ai, ai, ai. Não despedaça não. Eu vou mostrar pros meus seguidores aqui como você é bonito. Ai, não. Caiu no chão. Um ficou aqui, ó. Mas o resto caiu. Mas vocês viram que ele é bonito, né? Enfim, vamos pegar a colherinha dele e deliciar-nos. Antes eu vou tirar isso aqui, né? Eu vou fazer exatamente igual eu fiz no outro. Pegar mais no meio, já que eu peguei no outro no meio. Vamos pra aquela cena bonitinha. Aquela cena de milhões e milhares. Nham, nham, nham. Hum, que delícia. Hum, hum, hum. Nossa senhora. Olha esse meio desse ovo. Pra mostrar pra vocês o tanto de Nutella que tem no meio. Ai, gente. Parem de botar óleo gordo no meu ovo. Que eu vou ficar sem docinho de ninho daqui a pouco. Nham, 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 nham. Quem tá salivando aí em casa, comentam eu. Que eu mesma não tô aguentando. Ó. Mordidinha. Meu Deus. Meu Deus, a consistência desse brigadeiro. Nossa senhora. Hum, hum, hum. Não sobe. Perfeito. 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 Não tem outra palavra. Nossa, acho que nem precisa, né? Eu comer esse aqui, que vai ser a mesma consistência, no caso. Hum. Nossa. Consistência de brigadeiro. Ele é um pouquinho mais durinho que o outro, sabe? E aí encosta na Nutella, meus amores. Olha isso aqui. Fica uma mistura. Pelo que eu entendi, tem Nutella embaixo, o brigadeiro de ninho no meio e mais Nutella em cima. Então fica tipo um sanduíche de brigadeiro de ninho. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Hum. Hum, juro. Nossa senhora. Que perfeição. Na realidade, os dois são perfeitos. Os dois estão muito bons. Só provar, né? Como eu provei a casinha do outro, vou provar essa casinha também. Então pegar o menos possível de Nutella. Hum. Nisso eu tenho que concordar que tem uma diferença bem grande entre o chocolate de fora, da melhor e da pior avaliação. Mas, foi exatamente o que eu falei. Caso a pessoa vai simplesmente morder aqui, ó. Vai pegar o ninho, a Nutella, o docinho, tararã. Dificilmente vai conseguir sentir o gosto do chocolate. Minha opinião. Mas, preciso concordar que a qualidade desse chocolate é muito melhor que a outra. Porém, aí temos o quesito preço, né? Porque ambos são Nutella, ambos são brigadeiro de ninho, ambos têm o próprio brigadeiro de ninho em cima. O que muda mesmo é o chocolate de fora. Quantidades, obviamente, também. Mas, é uma diferença muito grande pra só o chocolate de fora. Gente, seguinte. Eu, sinceramente, não estou conseguindo escolher qual eu amei mais. Eu gostei muito dos dois. O brigadeiro tá perfeito, Nutella, tudo maravilhoso. E, eu vou aproveitar que amanhã... Jackins é meu aniversário. E minha família veio lá do sul pra comemorar comigo. Portanto, eles estão aqui em casa. Já que vocês sempre pedem pra eu trazer outras pessoas pro canal pra provar comigo o melhor versus o pior. Eu vou pedir ajuda deles pra avaliarmos qual é o melhor e qual é o pior ovo de colher da Páscoa 2022. Fechou? Mas, eu não vou contar pra eles qual é o melhor e qual é o pior. Vamos começar com o Papito. Meu pai, prova e me diz qual tu acha melhor. É um ovo de colher de ninho com Nutella. Gostou? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Ótimo. Provando o segundo. Eu, na minha opinião, esse tem menos açúcar. Então, eu acho mais legal pra mim. Tu gosta mais desse aqui? Esse da esquerda. Tá. Que eu, como tô aqui neutro, não sei quais sabores é ele. Então, tá bom. Matheus, coloca aí uma flechinha indicando qual que é. Se ele é melhor ou se ele é pior. Obrigada, papi. Agora, minha mami... Gente, olha o olho dessa mulher. Meu pai do céu. Nossa, com essa luz, mãe. Teu olho tá parecendo oceano. Prova os dois. E me diz qual tu gosta mais. Porque eu não soube dizer qual eu gostei mais. Porque os dois, na minha opinião, estão maravilhosos. Esse aqui é maravilhoso. Um já recebeu maravilhoso. E o outro... E esse aqui da direita. Tu gosta mais desse? Então, tá bom. O pai preferiu esse e tu preferiu esse. Ou seja, temos um empate. Vamos chamar o mano agora. Agora, meu irmão vem pra desempatar. Bom, meu irmão, Gil, veio desempatar. Vamos desempatar a partida. Vamos. Prove um, me diga o que achou. Um pequeno. De boa, né? Quase o ovo inteiro. Muito bom. Muito good. E o segundo... Nossa, ele pegou a Nutella inteira. Hã? Isso que eu vou ter que provar de novo, porque eu só peguei Nutella. Nutella, exato. É o que eu ia fazer também. Eu gosto de chocolate branco, mas esse aqui tá melhor. Qual? Nutella. Os dois são iguais? Legal. Mas eu preferi esse. Esse? É, ele é menos doce. Então tá bom. Ele é doce, mas... Tá desempatado. Muito obrigada pela participação. Então agora eu vou contar pra... Gente, olha essa família. Ai, que coisa mais linda. Agora eu vou contar pra vocês que venceu o ovo de pior avaliação. Vocês escolheram de pior. Eu e mãe tínhamos escolhido de melhor. No caso, deu empate ainda. Mas eu não soube dizer qual eu preferia. Então vocês desempataram e escolheram a pior avaliação. Mas que não é tão ruim, porque a gente... Não, não. Não, ele é perfeito. Ele é perfeito. Eu achei maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é ser menos doce. E aí as duas formigas, o que vocês acham? É. Mais doce. Temos um desempate de pior avaliação. Agora vamos ver as avaliações pra entender o porquê esse foi escolhido da pior avaliação do aplicativo. Enfim, tivemos uma participação especial da família mais linda do mundo. Gente, eu sou muito apaixonada por eles. Eu sinto muita falta. Muita, muita, muita falta deles. E quando eles estão aqui, vocês devem ter percebido que o meu sorriso até tava diferente no vídeo de hoje. Porque eu fico muito feliz. Mas enfim, vamos ler as avaliações. Melhor. Rosângela, cinco estrelas. Ovo de colher, simplesmente impecável. Desde a embalagem, preço, sabor, apresentação. Simplesmente amei. Realmente, a apresentação dos dois, eu preferi o de melhor avaliação. Achei ele mais bonitinho, mais enfeitadinho com os docinhos e tal. Porém, eles estavam bem parecidos, né? A Nutella com os docinhos. João, cinco estrelas. Super recomendo. Terceiro ano que peço ovos de colher aqui. Super recheados e de muita qualidade. Realmente, assim... Ai, gente, é porque... Juro. Vocês sabem que eu sou uma formiga. Então, esse aqui é realmente o que o meu pai e meu irmão falaram. Ele é muito mais doce, porque... Eu tô salivando de novo. Por causa disso que eu falei, é realmente um sanduíche de brigadeiro de ninho. Porque tem a Nutella em cima, o brigadeiro e a Nutella. Então, fica muito doce. Eu, particularmente, amo. Mayara, cinco estrelas. Perfeição em formato de ovo de Páscoa. Os ovos de colher são impecáveis. Qualidade surreal de chocolate, além de ser muito recheado. Realmente, eles não provaram o chocolate. Tem esse detalhe, que foi uma das coisas, né? Que eu citei por ser diferente. Pior avaliação. Lucas, uma estrela. Odiei o ovo de colher. Qualidade péssima, apresentação horrível. Não recomendo. Ah, mas é agora mesmo que eu vou deixar a minha avaliação 5.0 aqui. Pra dizer que realmente o ovo é incrível. Tirando que é metade do preço. Mariana, uma estrela. Ovo de colher de péssima qualidade. Chocolate ruim e pouco recheio. Odiei. Gente, não dá, né? Só a quantidade de Nutella que tem aqui, já preenche uma pessoa por um ano. Larissa, uma estrela. Decepcionante. O ovo de colher com frutas estragadas. Péssima qualidade. Então, eu não pedi ovo de colher com frutas. Porque, né? Eu queria pegar exatamente o mesmo sabor. E o único sabor que tinha igual nos dois, era ninho com Nutella. Porém... Então, eu não tenho como comentar sobre isso. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Páscoa. Que eu vou deixar um corazonzinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Uma feliz Páscoa pra todo mundo. Amo vocês.